Como um jovem que não nasceu rico, ele nunca trabalhou, não ganhou na loteria, mas vivia como um milionário. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Um e meia da manhã, o couro tá comendo, e eu tô comendo alguma puta. Quatro horas da manhã, tá acontecendo, e ninguém tá vendo a burra. Hoje eu comemoro, já sofri no meu passado, já tava na hora das minhas lágrimas secar. Na favela, meu dia a dia é ingeriano, tive uma ideia da pontinha atravessar. A minha vitória foi sofrida, então velho, sai do meu lado. Yeah, eu vim te falar com é, pois é, né, que a sabata barata, uma colada transgelada. Liga lá no gui, liga no vitinho, um salve no gui, um salve no maricinho. Só maluqueiro dos bons, dá pra ele é o Bruninho. Zulu, velhinho, recalcado, não paga de vacilão. Eu bato um rádio no Coringa, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo uma ligação. Caique na linha, na conjuta forte, abraça o primeiro para todos os irmãs. Te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá lotada de mulher. Que loira tem morena, tem o invasco se eu quiser. Ela chora quando vem, eu dando fuga nos gamberos. É tipo um dos moleque, chama a tropa do carro, salve pro da praia no Gabs, não vê cara. Que o Hollywood vai ser lá perto da Pauliça, é que se passa lá no Glicério pra droga buscar. Peguei um latinho pra me conectar, tá firmão, meu parceiro Vavá. Me arruma uma daquela que eu sei que é mais purinha, doido de lança pras mina pra furar. Um e meia da manhã, o couro tá comendo, e eu tô comendo alguma puta. Quatro horas da manhã, tá acontecendo, e ninguém tá vendo uma curra. Hoje eu comemoro, já sofri no meu passado. Já tava na hora das minhas lágrimas secar. Na favela, meu dia a dia é ingeriado. Tive uma ideia da pontinha atravessar. A minha vitória foi sofrida, então vem a missão do meu lado. E aí, eu vim te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que na cala tá tranquilado. Liga lá no Gui, liga no Vitinho, um salve no Gui, um salve no Mauricinho. Só maluqueiro dos bons, dá pra ele é o Bruninho. Zulu, velhinho, recalcado não paga de fracinão. Eu bato um rádio no Coringa, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo uma ligação. Caique na linha, na conjuta, forte abraço é o primeiro para todos os irmãs. Te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá lotada de mulher. Que loira tem morena, tem o IVA se tu quiser. Ela chora quando vê eu dando fuga nos gamberos. E aí, eu vim te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá lá.